Bom dia, quinto ano! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Também espero que vocês estejam com bastante energia para nós começarmos então mais uma semana, tá? Que seja uma semana abençoada, uma semana bem tranquila para todos nós. Fiquei muito feliz de ver alguns de vocês, né? Pela chamada de vídeo que nós fizemos. Foi algo muito especial para mim. Não consegui ver todos, infelizmente, mas alguns de vocês eu consegui ver. E foi uma coisa muito boa para mim. Espero que para vocês também tenha sido. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre os problemas ambientais, tá? Na última aula nós falamos sobre os problemas sociais. Hoje nós iremos falar sobre os ambientais. Então, para isso, peguem a pochilha de vocês, abram na página 28 e vamos lá! Um dos principais problemas enfrentados hoje em dia nas cidades são as inundações e as enchentes, tá? Essas inundações e essas enchentes, elas fazem parte da natureza. O problema é como essas enchentes e inundações vão afetar de fato a nossa vida, tá bom? Então, né? Mas por que, tia Lívia, que acontecem essas inundações e essas enchentes? O que acontece? Acontece uma falta de capacidade da absorção pelo solo, tá? De absorção do solo. Então, isso acontece que é uma característica das cidades. Então, por exemplo, asfaltos, calçadas não absorvem a água da chuva como a grama absorve, por exemplo. Então, esses asfaltos e essas calçadas são características da cidade, tá bom? Então, a inundação não acontece porque a gente tem poucas áreas que são capazes de absorver essa água das chuvas nas cidades, tá? E as pessoas que mais são afetadas, principalmente, são essas pessoas mais pobres, né? Que vivem em locais de áreas de ocupação irregulares, que essas pessoas que moram em morros, em margens de rios ou até mesmo em costas. Aí, na página 28, nós temos uma imagem que está mostrando a enchente e inundação em Xarupim, no Acre, tá? Essa foto, ela foi tirada em 2015. E logo aí abaixo, a gente tem uma ilustração que está retratando a diferença entre uma situação normal de volume de água de um rio e os eventos de enchente e inundação. Tá? Então, aqui, ó, o rio está em uma situação normal. Quando ele sobe um pouco aqui, nós chamamos, então, de enchente. E quando sobe um pouco mais, nós chamamos de inundação, quando a cidade, ela fica coberta por água. Ainda aí na página 28, tem duas questões que eu quero que vocês respondam. Pra isso, vocês vão pegar o caderno de vocês, colocar o cabeçal na data de hoje e colocar o número da página da apostila pra gente conseguir identificar. Vocês vão responder pra mim. Se no lugar onde você mora já houve enchentes provocados por chuvas fortes. E na B, na sua opinião, o que a população pode fazer pra evitar as enchentes? O que a população pode fazer pra evitar a ocorrência dessas enchentes nas cidades? Então, responda pra mim, a A e a B e registra no caderno. Agora, a gente vai falar sobre outro problema ambiental, que são os deslizamentos de terra. Esses deslizamentos, eles ocorrem devido a retirada da vegetação do topo das encostas. Porque a vegetação, junto com suas raízes, elas criam tipo uma rede, uma estrutura bem firme, que segura a terra naquele local. E quando essa vegetação é retirada dali, ela perde essa estrutura firme. Então, junto com a chuva, fica muito mais fácil, né? E fica muito mais fácil e com mais força pra arrastar essa terra daquela encosta ali, essa terra ali arrastada, até que ela atinja uma casa ou casas e aconteça o desmoronamento dessas casas. E, mais uma vez, as pessoas que são mais afetadas por esses deslizamentos de terra são essas pessoas que moram em áreas de ocupação irregulares, que moram próximo, então, às margens de rios, de encostas, né? De morros. Essas pessoas não deveriam estar morando ali, mas por algum problema, né? De falta de emprego, talvez. Elas moram nessas áreas, de não ter dinheiro pra comprar ou alugar ou construir uma casa no lugar adequado. Elas vão morar nesses locais, tá bom? Tem uma imagem aí na página 29, que está mostrando um deslizamento em costas provocado pelas chuvas fortes, tá? Lá em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E essa cota, ela foi tirada em 2018. Outro problema ambiental muito comum nas cidades brasileiras também é a poluição. E essa poluição, ela pode ser a poluição atmosférica, a poluição visual, a poluição sonora e a poluição da água, tá? Quando a gente fala de poluição atmosférica, a gente está falando de uma poluição que ela é causada pela emissão de gases poluentes e tóxicos produzidos principalmente pelas indústrias e veículos automotivos, caminhões, ônibus, carros, tá bom? O ar poluído pode causar graves problemas de saúde, como alergias, intoxicações, problemas respiratórios, doenças de pele e até mesmo provocar o câncer, tá? Quando nós falamos de poluição visual, a gente está falando de uma poluição que era caracterizada pela grande quantidade de placas e propagandas e anúncios e altidós, tá? Estabelecimentos comerciais e de serviços e pichações nos muros. Então, todas essas informações que ficam aí, né? Que é no nosso dia a dia, a gente andando na rua, a gente vê aquele monte de placa, de propaganda, isso acaba cansando um pouco a mente da gente, né? Então, esse é um outro tipo de poluição também. O barulho, ele é produzido pelos automóveis e outros ruídos altos que provocam a poluição sonora, tá? Que pode causar distúrbios auditivos, dores de cabeça, insônia, entre outros problemas de saúde. Então, também afeta muito a nossa qualidade de vida, tá bom? E a poluição das águas, ela é gerada pelo despejo de dejetos residenciais e industriais nos rios, coelhos e mares, sem nenhum tratamento prévio, né? Bom, ainda aí na página 29, na sessão Você Sabia, tem uma curiosidade aí, tá? Sobre as árvores, que algumas pessoas pensam que as árvores, elas servem somente para dar som para a gente nos dias de calor, tá? Mas não, ela também tem outros benefícios, tá? Ela traz benefício ao meio ambiente e aos moradores das grandes cidades, pois elas reduzem a poluição do ar, da água e as emissões de carbono, tá? Então, é muito importante, gente, não desmatar. Se plantar uma árvore é tão bom, né? A gente mexer com a terra, a gente estar em contato com a natureza. Então, isso é uma coisa tão simples que a gente faz e que faz uma diferença tão grande na vida de todo mundo. Outro problema muito sério também, gente, um problema muito, muito sério é o lixo, tá? Nas grandes cidades. O lixo é um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Em geral, esse lixo pode ser classificado em dois tipos, o lixo seco e o lixo úmido, tá bom? Então, papelão, papel, jornais limpos, garrafas de pet, plásticos, latinhas, metais e vidros são considerados lixos secos e podem ser reciclados, ou seja, esses materiais podem ser transformados em outra coisa, outros produtos. Materiais orgânicos, como folhas, restos de comida, de cascas, também de frutas e legumes e materiais não reciclados, como papéis engordurados, copos quebrados, vidros de espelho e entre outros, são considerados lixo úmido, tá bom, pessoal? Bom, o lixo domiciliar e o lixo comercial, eles são compostos por uma grande quantidade de matéria orgânica, de plástico, papel, metal e vidro também, tá? E o lixo público, ele é formado por resíduos sólidos, gerados da limpeza pública, areia, papéis, folhagens, bordas de árvores, entre outros, e é permitido sua destinação aos aterros sanitários. Lembrando que quando nós falamos de aterros sanitários, nós estamos falando de um lugar adequado para esse lixo ser destinado, tá? Quando esse lixo vai para aterros sanitários, nós temos a certeza que esse lixo, ele não vai contaminar o solo, ele não vai para o lençol freático, não vai contaminar os rios, tá? Quando nós falamos dos lixões, são lugares inadequados que são a céu aberto, que armazenam esse lixo. E também, gente, existe o lixo hospitalar, tá? Que são provenientes dos serviços hospitalares, ambulatoriais, farmácias, laboratórios, entre outros. Esse lixo, ele possibilita a disseminação de doenças, tá? E esse tipo de resíduo, ele deve ser incinerado, ou seja, ele deve ser queimado em fornos e usinas próprias para isso, tá bom, pessoal? Para não disseminar essas doenças, não contaminar outras pessoas, tá bom? Bom, aí na sessão, você sabia, está falando um pouco que alguns municípios, né, nem todos os municípios possuem uma área adequada para destinar o lixo. Então, muitos municípios, eles apenas delimitam uma área ali, tá? Que nós chamamos, então, de lixão, que é essa área delimitada para jogar todo esse lixo a céu aberto, tá? Para que ele seja depositado ali. Mas, no entanto, né, a destinação correta que deve ser feita com esse lixo é a reciclagem, tá? Porque a partir do momento que a gente recicla, a gente transforma esse produto que não está sendo mais utilizado, né, esse lixo aí, que no caso agora ele é lixo, esse lixo que não está sendo utilizado, a se tornar um outro produto que vai ser utilizado pelas pessoas. E, com isso, nós não, quando acontece reciclagem, a gente não tira recursos da natureza, né, essa matéria-prima da natureza para fazer novos produtos. A gente consegue reutilizar, o que ajuda muito ao meio ambiente, tá bom, pessoal? Bom, ainda aí na página 30, tem uma questão que eu quero que vocês também respondam no caderno, tá? Tá perguntando se no município onde você mora, qual é algum dos problemas ambientais estudados e quais são eles, tá? Então, de acordo com os problemas ambientais que nós estudamos hoje, eu quero que vocês respondam se acontecem esses problemas no município onde você mora e quais são eles, tá bom? Então, continuando aí, na página 31, na sessão Lápis na Mó, tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Na questão 1, está pedindo aí, com suas palavras, que você explique por que é comum acontecer inundações e deslizamentos nas áreas urbanas de alguns municípios brasileiros nos períodos chuvosos, tá? Responda essa questão no caderno também, porque não tem a linha ali para vocês responderem, tá? Na pochila. Então, responda essa questão no caderno. 2. Vocês vão ler a tirinha, tá? E com base na tirinha, vocês irão responder. A tirinha faz alusão a um problema ambiental urbano? Que problema é esse? Então, se a tirinha, né, ela fala um pouco, ela se remete um pouco a um problema ambiental urbano, qual problema é esse? Eu quero que vocês respondam. B. Quais são as causas e as consequências desse tipo de poluição? Então, de acordo com a tirinha, vocês irão responder essa questão B. C. Pesquise em livros, revistas e em sites da internet ações que o governo e a população podem adotar para diminuir a poluição do arco. Registre suas descobertas no caderno e responda. Entre as ações pesquisadas, quais delas são praticadas no município onde você vive? Então, essa questão C aí, vocês vão responder também no caderno, tá bom? É uma pesquisa rápida, tá, gente? Nada muito grande. É uma pesquisa bem rápida. Só para vocês registrarem aí, essas medidas, né, que essas ações que o governo e a população podem adotar para diminuir a poluição do arco e quais são essas medidas que são praticadas no município onde você vive. Algo bem simples, tá, gente? Nada muito grande. Pesquisa rápida, umas cinco linhas aí. Dá para a gente fazer uma resposta muito boa, tá bom? Então, questão três. Leia o poema visual e responda as questões propostas. Então, nós temos um poema aí que está escrito lixo com a palavra luxo, tá? Então, uma das minhas interpretações desse poema é que tudo que um dia foi luxo vira lixo, tá? Mas tem outras interpretações também. Pode ser que tudo aquilo que um dia foi lixo vira um luxo pelo motivo da reciclagem, tá? Então, tem várias interpretações aí para a gente fazer com base nesse poema, tá bom? Então, na questão A. Palavras compõem o poema. Então, vocês vão registrar essas palavras aí. B. Como você interpreta a organização do poema relacionando as duas palavras? Então, o que vocês entendem desse poema? Qual é a interpretação de vocês? Tia Linha falou algumas, talvez vocês tenham outra interpretação legal também. Então, registrem aí, tá bom? Bom, virando aí na página 32, na questão C. Eu quero que vocês respondam essa questão também no caderno, mas, ó, prestem atenção no que eu vou explicar agora. Na questão C está assim. Você já se questionou sobre o lixo que produz com os seus familiares? Que tipo de lixo é gerado durante uma semana? E que destino dão a ele? Bom, vocês não vão precisar de uma semana para fazer essa atividade. Vocês já fizeram uma atividade parecida com essa para mim no quarto ano, que eu me recordo. Só que o que eu quero que vocês façam? Vocês vão ter uma noção aí, mais ou menos, do lixo que vocês produzem durante um dia, tá? Durante os dias que já se passaram. Sobre o que, mais ou menos, vocês estão acostumados, né? Pela rotina de vocês, o lixo que vocês produzem. Então, vocês vão registrar algum desses lixos para mim que vocês produzem durante alguns dias aí, né? Durante a... de acordo com a noção que vocês já têm. E com base nisso, vocês vão responder que destino vocês dão a esse lixo que vocês produzem junto com os familiares de vocês, tá? Para onde que esse lixo vai? Onde vocês depositam esse lixo, tá? Isso que eu quero que vocês façam. Então, não precisa de uma semana aí para fazer essa atividade. Com base na experiência que vocês já têm do cotidiano de vocês, do lixo que vocês produzem no dia, vocês vão responder essa questão para mim, tá bom? Então, ó, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de anexitar a volta das atividades concluídas no portal Positivon para a Tia Lívia corrigir. Lembrando, lembre-se de fazer essa atividade do caderno, tá bom? É muito importante para vocês, tá? Então, ó, beijão e até a próxima aula, tá? Tchau!